I'm happy with you, I feel you Jogos para PS3 em mídia digital, PSN Games Mania Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Quem fala mais uma vez é o DAT, trazendo mais um vídeo pra vocês E sejam todos muito ou mais muito bem-vindos ao meu canal, galera Galera, neste momento eu vou ensinar pra vocês como você colocar qualquer carro do modo offline no online Desde que ele seja de propriedade de um dos seus três personagens Sendo ele Trevor, Michael e Franklin Então galera, o que você vai fazer? Você vai pegar e entrar dentro de um carro Você tem que se certificar que não tem nenhum carro seu na rua Outra coisa que você tem que se certificar é de localização de respawn Que é a última localização Como vocês viram ali, estamos no patch 1.09 Então o que você vai fazer? Você vai sair do GTA Online e vai carregar o modo história Eu carreguei com o Michael porque eu quero trazer o carro do Michael, certo? Então o que você vai fazer? Você vai encostar próximo ao carro do Michael E simplesmente vai ficar aqui próximo de onde você quiser Eu aconselho você a ficar na frente aqui do paralama dianteiro, certo? Tanto faz ele no paralama esquerdo ou paralama direita Então aqui Aí é o que você vai fazer aqui Você vai vir em GTA Online E vai simplesmente entrar em uma partida Em GTA Online, vocês são apenas por um convite Então certifique-se que não tem nenhum carro seu pessoal na rua Antes de começar a fazer o procedimento do glitch Aí o que você vai fazer? Vai roubar outro carro Algum carro que entre na loja de Los Santos Custom Você vai entrar na loja de Los Santos Custom, certo? Vai esperar aí essa cutscene E simplesmente vai vender E vai clicar em vender esse carro Vai clicar em vender Não vai selecionar para confirmar a venda Vai apertar Start novamente Vai para Playstation Store Você vai entrar para Playstation Store Quando der essa cutscene aí Você vai apertar o botão de PS Vai aqui até PSN Vai lá em cima em gerenciamento de conta Vai apertar Triângulo Vai apertar Finalizar Sessão E vai finalizar a sessão Você não vai retomar a sessão novamente Você simplesmente vai finalizar a sessão Finalizando a sessão você vai apertar o botão PS E vai voltar Ele vai dar uma mensagem A qual você simplesmente desconectou, deslogou E aí o bug já começa Já estamos mais na metade do bug, certo? Então vai apertar o bola aí para voltar No seu Xbox também é o mesmo método Vai apertar o botão de menu Tal, tudo bonitinho Vai fazer o mesmo procedimento Aí vai estar dizendo que você não iniciou Uma sessão no GTA Online E tal, tudo bonitinho Voltando aqui para o modo História Simplesmente você vai pegar o carro do seu personagem No caso do Michael Eu vou pegar esse carro aqui Eu vou esperar essa cutscene passar Vou pegar o carro dele E vou me dirigir até Me locomover até a Los Santos Na mesma Los Santos A qual eu estou fazendo o glitch no online Correto? Então bora lá Vamos saindo aqui da casa do Michael Vamos procurar o carro dele Vamos ver se está aqui Na garagem Vamos dar uma olhada Geralmente é da respawn lá fora Mas antes de lá fora Opa, meio que estou portando o base Então aí o respawn dele não está ali Então simplesmente eu vou lá para o lado de fora Ali tem o Mini Cooper da filha do Michael E provavelmente o respawn dele vai ser aqui fora É isso mesmo Estamos aqui com o carro do Michael aqui fora Simplesmente eu vou pegar essa caranga Vou me locomover até aquela loja de Los Santos Que é bem próximo daqui Então eu vou dar um cortezinho no vídeo E assim que eu estiver chegando na loja de Los Santos Eu volto com vocês Para que esse vídeo não fique muito grande Já está com mais de 3 minutos Quase chegando a 4 Então agora Neste momento Estamos chegando aqui O que você vai fazer? Você vai parar aqui na frente da loja Vai esperar o portão A porta abrir Então vou esperar um pouquinho aqui Vou mostrar para vocês Vai se locomover bem devagarzinho O portão vai abrir Você vai colocar metade do carro para frente Você vai acelerar até deixar nesse ponto aí Mais ou menos Está vendo galera? Bugou o portão Tudo bonitinho aí Certinho nessa posição Você vai apertar Start Vai aqui em GTA Online Certo? Vai iniciar a sessão Ele vai pedir para você iniciar a sessão Na Playstation Network Você inicia a sessão Saúde e amor Minha mulher acabou de dar dois espinhos aqui do meu lado Tranquilamente Então você vai iniciar a sessão Pode ser que bugue Pode ser que não Então a gente vai aguardar aí Todo o processo de iniciar a sessão Na Playstation Network Aí já iniciou Simplesmente você vai apertar bola Certo? E vai lá jogar GTA Online Clique em jogar GTA Online A sessão apenas Para o convite Para você não entrar Num lobby lotado E os caras destruírem o seu carro E simplesmente Quando carregar Voltando aí Nós já temos O bug feito O glitchzinho feito Então já saí aqui na frente da loja de Los Santos Aliás no fundo das lojas de Los Santos E quando você for ver Aqui à direita No portão Estará lá Bugado O carro do Michael Assim pode ser o carro do Franklin E assim também pode ser O carro do Trevor Creio eu que qualquer carro Que seja seu De propriedade sua Na vida real ali Dos caras Você vai conseguir Fazer o processo Então nós vamos entrar aqui Certo? Lembrando que eu não estou usando Hack algum Para fazer esse glitch Então não tem problema De banimento Nem nada Então simplesmente A gente vai vir aqui Em prevenção de perdas E roubos E vai comprar A opção De seguro Aí vai pedir para substituir Eu tenho três others Eu vou substituir por uma delas Certo? Estava passando ali Apenas o cursor Para que vocês pudessem ver Lembrando também Que esse vídeo É um pós comentário Que eu fiz todos os processos Para que eu pudesse Agilizar o vídeo Para vocês Então aqui Eu vou selecionar A other Que eu quero que seja Substituída Pela mais ou menos Pela posição da minha garagem Eu acho que é essa Vou clicar aqui Substituir E já era Outra coisa Que eu vou falar para vocês Eu acabei Tunando esse carro Todinho Mas não tune esse carro Até que você coloque ele Na garagem Porque você vai perder Sua grana A qual você vai fuçar Então Como eu estou mostrando Para vocês Eu deixei ele todo tunadão Todo pá Mas não adiantou de nada Então o que acontece Na hora que você sair Da loja de Los Santos Customs Você vai geralmente Para o lado de fora Você vai olhar no minimapa Seu minimapa Vai estar mostrando Que você tem um veículo Lá fora Ou seja É o carro do Michael A versão Com prevenção De perdas e roubos Então É o carro segurado Que vai estar do lado de fora Como vocês podem acompanhar Aí Está um carro E o meu Todo tunado Tudo bonitinho A qual eu gastei Mó dinheiro E acabei perdendo Essa grana Então já vai uma dica Para vocês Não tunem Antes de colocar ele Na sua garagem Então agora Nós vamos até O meu apartamento Guardar essa caranga Então é assim Se você gostou Desse vídeo Não esqueça De deixar o seu like Gostou mais ainda Favorite o vídeo Não era inscrito Do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando Mais e mais vídeos Desde já Espero ter ajudado A comunidade gamer Não esqueça também De seguir-nos Nas redes sociais Porque a box do Youtube É totalmente Bugada E assim que sai vídeo Eu mando no Facebook Entre outras coisas Mais Twitter, Facebook Instagram e Google Mais estão todos Aí na descrição Assim como a música Da intro Também está Então Estamos chegando Aqui na garagem Vou mostrar para vocês Que eu consigo Colocar na garagem De boa Certo? Não usamos hack algum Não fizemos nada De mal Simplesmente usamos Um glitch do jogo Um processo a ser feito Que não demora Mais de 10 minutos Se você fizer Tudo corretinho Então vamos deixando Aqui terminar A cutscene Da garagem E aí está O carro do Michael Na minha garagem Certo galera? Sucesso Então desde já Vem agradecer a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um beijo Nessas suas bundas Gostosas e gordas E fui!